Foi na beira do mar, foi que nego chorou Foi na beira do mar, foi que nego chorou Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor Foi na beira do mar, foi que nego chorou Foi na beira do mar, foi que nego chorou Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor Foi na beira do mar, foi que nego chorou Foi na beira do mar, foi que nego chorou Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor